Música 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 E eu acho que o que nós vivemos, assim, vamos. Agora, eu soube, não estou aude, não estou a ver se você quer vir, para nós. Você tem que se sentir bem mais, não, eu não estou a ver se eu não estou a ver. Não estou a ver se eu não estou a ver, não estou a ver, eu não estou a ver. O que é isso? Eu não quero ver. Obrigado. Pachowankasansoudi Nala oku e Sabe dasse Ya ewa gonche nu Ewa uri nuiwe yevon Ewa uri nuiwe Ewa uri nuiwe Ewa uri Ewa uri nuiwe né Mãe bom,com você atendia Enquantado para que igreja Mesdames para ela este serão �adas Resol Scober Nessa qual você aqui Resolução Resolução Ainda trabalhar Insім Somρώ FO Essa eleva Minha Industry Quem precisa Você não pode fazer isso Você não pode fazer isso Eu Cuidado �� Assim Mas Vem EN Bas Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Eu não sei falar comigo. Quando eu fiz um bom trabalho. Nós começamos a pegar qualquer coisa. Só faltam. Nem o o que fosse eu então. Mas nos meus milhares não era mais assim. Mas os meus alimentos devem ter o que ficou. Senão, os nossos mistérios estão se juntando. Nós estamos vendo aqui. Não, mas mim a gente se juntar. Nós teremos que não se juntar. Agora você essa. Isso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso?